Nós estamos na semana de São José dormindo e eu tenho a certeza que você já está recebendo graças especiais porque não existe graça que a gente coloque junto de São José que ele não nos alcance. Ele é justamente um santo especial. E por quê? Pai adotivo de Jesus, provedor, protetor da Sagrada Família. Nós podemos realmente pedir a sua intercessão porque somos da família de Deus. Fomos adotados em Jesus Cristo como filhos e filhas de Deus. Por isso, deixe entrar aonde existe tristeza, aonde existe desânimo, esta certeza. Somos filhos e filhas amados, amadas de Deus. Hoje, nós vamos entrar mais uma vez na caminhada de São José. Herodes morre. E então, novamente, entra em cena o anjo. E aqui, em Mateus, no capítulo 2, versículos de 20 a 21, nós lemos. A experiência de São José nos lembra que mesmo nos momentos mais sombrios e perigosos de nossas vidas, diante de perigos e ameaças, sejam eles físicos, emocionais, profissionais ou espirituais, Deus está conosco. Ele nunca se ausenta, Ele nunca nos abandona. Pelo contrário, Ele nos protege, guia os nossos passos e nos dá força para enfrentar os desafios. Assim como São José confiou na orientação divina e agiu como lhe foi falado, nós também podemos agir e confiar que Deus também nos guiará em meio aos perigos que enfrentamos. Qual é o perigo que neste momento você está enfrentando? Qual é a situação ali aonde você se coloca num momento difícil? Coloque aqui, diante de São José dormindo. E creia que existe um milagre que agora está começando a acontecer em sua vida. Rezemos, ó glorioso São José dormindo, vós que foste fiel guardião da Sagrada Família em tempos de perigo, olhai por nós em nossas aflições, protegei-nos e guiai-nos sempre para o caminho da segurança, da confiança e da paz. Recebe agora os nossos pedidos. Ó São José dormindo, sonha com eles e alcança-nos as graças que estamos pedindo. Creia, o sonho de São José, intercedendo por você, está se realizando. Quando o sonho de São José dormindo, confiaram nos seus orderedados, todos os preços elesitem nos preços. Também pedimos para asmostras e crucarem nos mano. E aqui para o governo não đi... PíPDDfiction Chocolate Brasil Se não fosse um grande bichado,